Fala galera, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo ao canal ArtPrintGames, tá? Vou trazer pra vocês, pessoal, aqui é um unboxing, tá? Um review dessas caixinhas de som, tá? Da Soul Bar, da marca da marca Fortlex, tá? Chegou pra mim, foi ontem, eu vou trazer pra vocês o review, unboxing dessa caixa aqui, beleza? Só pra colocar no meu monitor game, tá? Que eu comprei agora, tá? Da USK, e o monitor, ele não ganha assim o som, tá? Nele. Por que eu comprei isso aqui, pessoal? É... Eu gosto mais de headset, tá? Eu comprei isso aqui só pra fazer muito trabalho, que eu tenho que fazer, e o headset só pra games, tá? Às vezes que eu quero fazer uma edição, uma coisa assim, prefiro colocar isso aqui pra fazer muito trabalho, beleza? Então, vou fazer pra você o unboxing dessa caixa de som aqui, ó, caixa de som da Fortrex, né? Vou fazer uma box, fica aí que eu vou ligar ela ali, pessoal. Ela custou pra mim, pessoal, R$79, tá? Essa caixa de som aqui é bem bonito, ó. Ó. Bora ver aqui, ó. Olha aí, pessoal, ó. É bonito, hein? Agora, bora ver o som dele, né? Ele é RGB, tá? Vamos ligar ele pra gente ver. Aqui tem uma entrada... Tem essas duas entradas aqui USB, uma entrada USB, eu tô ligando no seu PC. Bom, só esse manual que veio, pessoal, na caixa aqui não veio mais nada. Veio no malzinho dele aqui, mas ninguém lê esse manual. Olha, tem uma instrução dele, ó. Essa caixinha que vem nele, caixinha que tá meio amassada. E... Vou ligar ele, pessoal. Segura um pouquinho que eu vou ligar ele aqui pra mim ver. E tá aí, pessoal, ó. O design é bem bonito, ó. Aí, ó. Tá? Eu vou ligar o som pra vocês verem, ó. Ficou aqui no meu monitor aqui da USH que eu comprei. Vou colocar o link também abaixo desse monitor, tá? O unboxing, tá? Aqui você pode... Tem tipo um sensorzinho aqui, pessoal. Você muda aqui os LEDs, ó. O RGB aqui, tá vendo? Ó. Pressionou aqui, você desliga. Ligou aqui, ligo vermelho. Deixa eu ver qual tem outra cor aqui. Eu acho que é só vermelho mesmo. Vou botar aqui o som. Vou ligar aqui o som pra mim dar uma... Olhada aqui, calma aí. Ah. Ó. Ficou azul, ó. Vou aumentar um pouquinho. Ele muda aqui o RGB, ó. Cara, bem bonito. E o som é alto, hein. Ó. Vou aumentar. Olha o som. externalizar com doisто. prefer a sion. Que, por facilite febre. For 이상 a sion. Calmação. Horro! Marro! Horro! Tire-se... Tire-se... Tudo menos. Pessoal, show de bola, ficou um design bem bonito no monitor, olha como ficou, valeu pessoal, esse é o unboxing, é o review da caixa de som, funciona perfeitamente, só você colocar os cabins no gabinete, pronto, já reconhece, comprei por R$ 79,00, mais o frete que saiu por R$ 9,00, então saiu por R$ 90,00 para mim, beleza, então valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu, fui!